Quando você está conversando com uma garota, seja em aplicativo de relacionamento, WhatsApp ou Instagram, quando você começa a fazer algumas perguntas, ela dá resposta seca ao ponto de você ficar desanimado e falar Putz, ela ainda está me dando bola, vou parar de conversar com ela. Acontece com você? Bom, meu amigo, nem sempre é a questão dela não estar te dando bola. Cara, pelo fato que ela está te dando atenção, está conversando com você, significa que alguma coisa de legal ela viu em você. Só que na forma de perguntar, na forma de se comunicar, você está errando. E olha, você mudar uma única palavrinha, vai mudar todo o jogo para você. Essa única palavra que você mudar nas suas perguntas, vai fazer com que ela se sinta conectada com você profundamente. Ficou curioso? Gostou? Então fica nesse vídeo até o final e não esquece de sentar o dedo no like. Já faz isso agora. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, inscreva-se. E não esquece de atirar o sininho das notificações. Vem comigo. E aí, irmão? Marcel aqui. E hoje, você vai saber como através de uma mudança simples nas perguntas que você faz com uma garota, você conseguir desenvolver uma conversa profunda, fazer com que ela fale, te conte até coisas assim. E ela não contaria para qualquer pessoa. Ela se abrir para você. E olha, tudo isso você vai fazer em uma única alteração na sua comunicação. Conversando com meus alunos, eu descobri que o ponto em que eles desanimam em conversar com uma garota é quando eles começam, de repente, a fazer perguntas, tentar desenvolver uma conversa e começam a receber respostas secas, diretas, que encerram o assunto. Bom, nem sempre é culpa da garota. Às vezes, ela quer até conversar mais com você. Mas a forma como você faz perguntas, acaba impedindo ela desenvolver esse assunto. E isso aí está ligado a você fazer perguntas fechadas e perguntas abertas. Geralmente, os homens que são ignorados, eles costumam fazer perguntas fechadas. E o que são perguntas fechadas? Perguntas que ela vai responder simplesmente com um sim ou com um não. Algo que vai encerrar a conversa muito raro. Agora, perguntas abertas são perguntas que vai fazer ela dar uma resposta longa. Ela vai se sentir estimulada a falar mais. E você sabe qual que é a palavra que você altera para que mude tudo? Para que ela fale mais e você consiga aí pescar algumas coisas importantes? Simples, meu amigo. Pare de usar o porquê. Você já percebeu que quando você fala com uma criança, por que você fez isso? Porque sim. Porque sim. Ou até com pessoas, você vai conversar com um amigo. Pô, cara, por que você vacilou e chegou tão atrasado assim? Ele vai falar, cara, trânsito... Vai dar uma resposta curta e fechada. Mas agora, que palavra você pode substituir pelo porquê que vai desenvolver um assunto? O quê? Você vai trocar o porquê pelo quê? Perceba, ô cara, o que levou você a se atrasar? Você vai perceber que ele vai ter que contar uma história. Poxa, cara, eu estava saindo de casa, esqueci a chave. Por quê? Porque quando você perguntar o que levou, obriga ele. Não tem como você falar, o que levou? Sim, não. Não tem como dar essa resposta, você percebeu? Então, assim, quando você está conversando com uma garota, por exemplo, assim... Ah, por que você resolveu fazer veterinária? Ah, porque eu gosto de animal. O que levou você a fazer veterinária? A resposta é mais longa. Como coach, a gente evita fazer perguntas que usam por quê. Por quê? Essas perguntas costumam resgatar crenças, desculpas ou mentiras. Como eu disse, quando você pergunta o porquê para uma criança, ela, às vezes, vai responder porque sim, ou vai dar uma desculpa. E é a mesma coisa para o ser humano. Quando você utiliza o quê, ele vai para outra área do cérebro que vai fazer um resgate de memória e vai conduzir a pessoa a falar uma narrativa. E o que acontece quando ela fala uma narrativa? Por exemplo, ah, o que levou você a ficar em casa ontem e não sair? Isso você está conversando com uma garota que falou que ela resolveu não sair. Ela vai te contar uma história. Ah, a minha mãe não está muito legal. Ela sofre de depressão. E ontem eu vi que ela não estava muito bem. E eu falei assim, ah, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou ficar em casa. Beleza. Ela te falou uma coisa importante da vida dela, no qual você vai ter assuntos para dizer, puxa, depressão, eu tive um caso na minha família também. A pessoa se recuperou assim. Obviamente, eu estou dando esse exemplo, mas nem é legal você ficar se aprofundando em papos com depressão, que são papos negativos, né? Então, dá até para você dizer, ah, por que você não saiu ontem? Nossa, eu ia sair na balada. Ah, mas minhas amigas apareceram em casa, levaram uma cerveja e tal, né? Ela vai contar uma história, mudando para uma história positiva. Ela vai te contar uma história e você pode estar perguntando coisas, perguntar sobre as amigas, o que elas fizeram, etc. Por que você não saiu ontem? Ah, minhas amigas apareceram aqui. Ponto. Fim, você entende que o porquê é automático você dar uma desculpa, dar uma resposta curta. Então, tome muito cuidado na sua comunicação que você está tendo com as garotas aí, principalmente você que adora fazer perguntas. Dá uma olhada lá, vê como é que está o seu pradão de perguntas. Começa a substituir o porquê, tudo para você poder usar, o que levou, o que, o que, o que, e você vai ver que vai dar grande diferença na sua comunicação. E olha, isso é um micro detalhe, é uma pontinha do iceberg de uma metodologia inteira de comunicação. É o quê? A fórmula dos assuntos infalíveis. Se você quer aprender a desenvolver assunto com qualquer pessoa, quer ter bons assuntos, assuntos profundos, assuntos que geram conexão, assuntos que geram atração, assuntos que fazem ela ficar pensando em você, cara, acessa aí, assuntosinfalíveis.com.br ou clica aqui na tela mesmo, nos cards, na descrição desse vídeo ou no comentário fixado e aproveite para dominar o método mais completo de comunicação que vai fazer com que você consiga conversar com qualquer garota, mesmo que seja desconhecida, mesmo que seja uma amiga, que você não sabe como conduzir uma conversa para gerar atração, tudo está lá. Fechou? Então, te espero lá no assuntosinfalíveis.com.br e até o próximo vídeo. Tchau.